O pessoal, estamos aqui direto da Arena Slug Paracubaco, quadra de 16, lote 10, setor O resto do Gama, a partir de entre o Negão do Riacho e o Negão do Riacho, contra o Japão, direto do Gama, Arena Slug Paracubaco, quadra de 16, lote 10, setor O resto do Gama, é o canal do sinuque do Recanto, jogou bonito, mas defendeu, não matou e defendeu. Bom Japão, matou bem Japão, agora é Paraíba, é ele, agora é Paraíba e Japão. É Paraíba e Japão. Arena Slug Paracubaco, quadra de 16, lote 10, setor Oeste do Gama, a partir do Brasil, agora é Paraíba e Japão, Japão e Paraíba, é o canal sinuque do Recanto, direto do Gama. Ah gente, canal sinuque do Recanto, direto do Gama, Arena Slug Paracubaco, quadra de 16, lote 10, setor Oeste do Gama, Distrito Federal. É que o pessoal está pegado no jogo do Gama, hein, 50 reais por partida. Agora é Japão e, ô Japão, Japão e Paraíba. Japão e Paraíba, hein. Japão e Paraíba não fez o jogo que eu queria. Japão e Paraíba. Eu não sei do que no Recanto. Japão e Paraíba. Japão e Paraíba não fez do que eu queria. É o Japão, não brinca Arena Islucos Barakubá Quarta de Zoteiro, Lodge 10, Centro Oeste do Gama Patrô do Brasil, é o canal Sinuque do Recanto Canal Sinuque do Recanto Arena Islucos Barakubá Quarta de Zoteiro, Lodge 10, Centro Oeste do Gama A partir de 50 reais entre Paraíba e Japão Japão e Paraíba Eu vou ver se o pão da tinta aqui pega melhor Paraíba e Japão Paraíba e Japão Paraíba e Jogo de Atenção Vai! Vamos! Vai! O Pão da tinta aqui O Pão da tinta aqui Não errou e pegou Oh, Japão Agora ficou o carro Paraíba e Jogo de Poder, né? A gente ali A estraga sabe quem é a estraga quem é aqui A estraga quem é aqui Se botar o dinheiro na linha Ei, você, você, você Tu põe Ei, tu põe de pé de novo Tu põe de pé de mim Eu não estou no dinheiro agora Ei, tu Ei, a estraga quem é aqui É o Galegui dos Reis das Lages e Paraíba do Riacho Fundo Galegui dos Reis das Lages e Paraíba do Riacho Fundo Cinquenta reais por partida É o canal Sinuque do Recanto Direto da Arena Guaracupaco Roda de Desei Lodge 3, Seto Oeste do Gama Deputado Federal Errou pelo pouquinho Deixou paraíba Um É É Galegui dos Reis das Lages Galegui dos Reis das Lages e paraíba do Riacho Fundo Vai lá, negão Capricha, negão Fala pro canal Sinuquinha do Recanto, negão Capricha aí Aê O Calegro Gêndaro lá Saiu bem, jogou Saiu jogando bem Canal Sinuquinha do Recanto, direto Gama Oeste Arena e Zucco Paracabaco Cada dia tem lote Dez, centro Oeste, Gama Negão tá defendendo o jogo R$10,00 Jogo de polícia Arena e Zucco Paracabaco 416 lote Lote 10, centro Oeste do Gama É o canal Sinuquinha do Recanto, gravando aqui no Gama Nosso amigo do Gama Aê, o negão vai ver o que tu faz agora Aê, colou, negão É jogo complicado, é jogo difícil É R$50,00 a partida Esse Galegro Ele, do jeito que não vai, a gente puxa bômulo Mata muito amor Vamos ver o que ele faz agora Vai defender que ele não é doido Ô Galegro malandro Deixou não, Galegro Tá difícil, hein Não mata, não mata Tá difícil Pode até matar, mas é muito difícil Deixando a boca Valei Agora é vez do Negão do Riacho Canal Sinuquinha do Recanto Regão também jogou defendendo Qualquer coisa, né, negão Qualquer coisa defende É, Galegro é difícil Não joga muito Não é do jeito que não é mais Ainda ficou difícil Ainda ficou difícil, hein Não é fácil, não Falei que tu tava fácil E agora, negão Capricha, negão Ai, não Depois foi falado, né Canal Sinuquinha do Recanto Direto A vez do Galegro A vez do Negão do Recanto Arena Buracupá Ficou o resto do Gama É, o Negão Ficou a bola, hein Canal Sinuquinha do Recanto Tá difícil, hein Tá difícil Mas, pra o Negão não tem dificuldade Isso é o nosso Japão Ligou um bocado, hein, Japão É, o Negão Negão não tem despensa, não Aqui, ó